O Festival Folclórico de Parintins move todos os anos, milhares de torcedores apaixonados pelos bois caprichoso e garantido. Depois de dois anos sem a maior celebração da cultura amazonense, brincantes e admiradores dos bombais se preparam para um dos maiores eventos folclóricos desse ano. O festival vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de junho na Arena de Parintins, no município distante 369 quilômetros de Manaus. Seja em azul ou em vermelho, uma palavra é unanimidade entre os torcedores, saudade. A professora e pesquisadora Odineia Andrade, de 80 anos, é torcedora do boi caprichoso. Ela conta que a rivalidade e o sentimento de amor à brincadeira se mantiveram durante os dois anos sem o festival. Agora, a ansiedade é o sentimento dominante. Eu espero esse momento, às vezes com lágrimas nos olhos. A cidade toda, a Parintins toda, o Estado todo, o Brasil todo está querendo este momento, não somos só nós. Esta ilha é abençoada. Ninguém aqui vive sem o dois pra lá e dois pra cá. Esse tambor, ele enche nossa alma de amor, ele enche nossa alma de vida. Às 85 anos, a torcedora do Garantido, Ana Cândida Reis, tocou na batucada durante muitos anos. Veste vermelho e branco e fica feliz ao falar sobre o retorno do festival folclórico. O Garantido, na minha vida, ele representa uma coisa muito grande, muito importante, porque eu desde novinha comecei. Aqui na nossa cidade, o festival, ele é uma coisa muito boa, né? Então, passar dois anos sem, a pessoa sente uma falta muito grande. Duas coisas que faz aqui, Parintins, mexer o povo. É a brincadeira do Garantido e Nossa Senhora do Carro. Aí o povo vem. Vem do interior e da cidade, de outras capitais, vem pra cá. O governo do Estado anunciou o repasse de 10 milhões de reais, sendo 5 milhões para cada agremiação folclórica. Além disso, o governador Wilson Lima também anunciou a reforma do bombódromo. Parintins vive do festival folclórico. Isso daqui tá no nosso sangue e não tem como a gente abrir mão de um evento tão importante como esse. Isso daqui retrata a nossa cultura, é a nossa raiz, é a luta do povo que veio pra essa região, é a luta do negro, do índio, do caboclo, é a luta do povo parintinense. É a luta do povo que veio pra essa região, é a luta do povo que veio pra essa região.